Olá, boa tarde! Começa agora o programa de cooperativismo da região norte. Nesta edição você irá acompanhar a última reportagem da visita da comitiva amapaense em Maringá, no Paraná. De forma esclarecedora, confira o paralelo entre os dois estados e também a apresentação das oportunidades de negócios no Amapá. As oportunidades de negócio que o Amapá oferece foram apresentadas na Associação Comercial de Maringá. A comitiva liderada pela UCB Amapá, que foi até o Paraná para conhecer exemplos bem-sucedidos de desenvolvimento do setor de produção de alimentos, aproveitou para divulgar a potencialidade do Estado. Sabemos que onde você tem o cooperativismo, de todas as formas, é comunidade forte, é cidade forte. É o que nós estamos vendo aqui, todos nós que viemos aqui a Maringá, estamos testemunhando, vendo a força do cooperativismo. Um exemplo aqui dessa cooperativa agroindustrial, que é a Coca-Mar, é um exemplo que deve ser seguido por Macapá e é uma das portas para o desenvolvimento do Amapá, é o agronegócio, a agricultura, o agronegócio. E viemos exatamente ver aqui na Coca-Mar esse grande exemplo que é para Maringá, o cooperativismo. Integrando este cooperativismo e a troca de experiências, a ProSoja Amapá apresentou o potencial do cultivo de grãos do Amapá. O governador Valdez Cois apontou as oportunidades de negócios do Estado. É possível nós associarmos a questão ambiental, a questão da articulação entre o produtor maior em relação ao pequeno, de nós trazermos para dentro dessa estratégia os assentamentos agrícolas que estão frustrados hoje enquanto modelo de produção no Amapá. Então, realmente eu volto motivado porque neste momento nós estamos trabalhando a estratégia de regularização fundiária, fizemos todo o zoneamento do Cerrado Amapaense e estamos até final do ano fechando o georreferenciamento do Estado que nos vai dar, enquanto produtos, as condições de fazermos um trabalho de atividade produtiva no Amapá com toda a segurança jurídica, segurança institucional, com as garantias ambientais que é necessário num projeto desse. Então, realmente eu volto motivado. Um paralelo entre o Paraná e o Amapá aproximou ainda mais os dois estados que firmaram o compromisso de continuar a troca de conhecimentos. Nós podemos levar a experiência para o Amapá sem passar por esses percalços que eles passaram durante esse tempo. Nós podemos fazer muito mais rápido dentro do Estado, obedecendo, é claro, as regras que se fazem necessárias, ambientais, agrárias, mas se faz necessário, a gente pode fazer muito rápido. E essa é a impressão que a gente tem. Eu acho que um exemplo maior para nós aqui é a perfeita integração entre a produção rural, o homem que produz os alimentos, com o homem urbano. Você vê que, mesmo na cidade, as pessoas estão ligadas na produção rural porque sabem que é a economia do Estado que está sendo, digamos, tratada. A riqueza que é gerada no Estado é gerada a partir da terra. O Amapá tem terras, portos e instrumentos eficazes e agora um modelo que se encaixa muito bem com a realidade do Estado. Quando a gente fala de tecnologia, principalmente de organização empresarial, são processos que levam tempo, levam anos. E quando a gente busca uma referência dessa e tem a reciprocidade, tem o desejo deles também de contribuir com a gente, aí fica tudo mais fácil. A gente já pula etapas no processo de produção tecnológica, no processo de organização empresarial, no processo de exemplo de como a sociedade se beneficia disso. Acho que isso que é importante. Então a gente sai daqui com as baterias recarregadas e com mais motivação para trabalhar pelo desenvolvimento do Amapá. Uma relação muito próspera, motivada pelo cooperativismo. Música Uma estrutura inovadora. Assim podemos definir a construção do Frigo 10. Localizado às margens da BR-174 Sul, a 18 quilômetros de Boa Vista, o novo frigorífico privado de Roraima tem uma proposta inovadora para a região e pretende modificar a realidade local quando o assunto é pecuária. Confira. A estrutura começou a ser erguida em 2013. Foram mais de 30 milhões de reais em investimentos em uma área de 11 mil metros quadrados. Iniciativa que irá atirar Roraima do monopólio frigorífico. Hoje, o principal abatedouro do Estado é estatal. Na verdade, a ideia surgiu da necessidade que tinha no Estado da gente construir uma planta frigorífica que pudesse dar vazão a um aumento de animais e uma expansão do rebanho bovino que tenha no Estado. O Estado tem terras e clima para a expansão do rebanho e as estruturas, a indústria frigorífica, ela é quem dá vazão a esses animais de maneira competitiva. O motivo é esse que, inclusive, a gente leva ainda até hoje os nossos boi vivos, o excesso de boi que é consumido em Boa Vista, são transportados para Manaus em caminhões boiadeiros que são vendidos no mercado do Amazonas. Então, para que a gente possa agregar um valor melhor no nosso produto, nós idealizamos a construção do frigodeiro. A iniciativa faz parte da união de alguns sócios da cooperativa agropecuária de Roraima, Copercarne. O frigorífico possui cinco câmaras frias e capacidade para abater 600 bois por dia, ou seja, 80 por hora. A importância da Copercarne é um exemplo que ela dá. O cooperativismo faz a gente crescer e se desenvolver. Quando a gente coopera, normalmente a gente consegue melhores resultados, diminui os custos de produção, custos logísticos, otimiza o mercado de vendas, forma a escala de produção e consegue melhores clientes, melhores preços, tanto para comprar como melhores preços para vender. Com a nova estrutura, a carne produzida em Roraima irá receber selo de qualidade. E o frigodeiro está sendo construído, atendendo todas as exigências do Ministério da Agricultura, em condições sanitárias. Inclusive, nós já estamos aprovados na lista geral para exportação do nosso produto. Ou seja, nós, além de ter um dos mais modernos, ou talvez o mais moderno frigorífico do Brasil, nós também vamos estar aptos a aumentar o nosso rebanho e também agregar um preço melhor para o produtor, para o pecuarista no estado de Roraima. Em um sistema industrial inovador para o estado, tudo aqui será reaproveitado, possuindo, inclusive, uma fábrica de ração, abrindo portas para exportação. Uma indústria com o que tem de mais moderno em termos de equipamento, máquinas e processos, ele se torna algo diferenciado porque no Brasil hoje e no mundo todo, poucas plantas novas estão sendo construídas. A maioria das plantas são mais antigas, todos os estados já têm atividade pecuária consolidada, já têm os seus rebanhos em quantidade consolidada, chegaram no nível de exploração de terras já que não pode, para expandir mais, tem que melhorar um pouco mais a tecnologia. E o frigorífico, como está sendo construído, tudo novo, tudo que há de mais moderno em termos de máquina, processo produtivo, está sendo utilizado nessa construção. Entre as novidades está a embalagem a vácuo. Embalar vácuo é uma tendência natural de mercado, ou seja, nós temos que desossar esse produto para a gente agregar valor nele. Haja visto que quando você transporta o boi inteiro em quartos, você está transportando o osso também. E a partir do momento da desossa, embalado a vaca, a vaca, esse produto fica mais fácil manuseio e ele também vai ter uma comercialização com frete mais barato. Haja visto que nós só vamos estar transportando a carne e não o osso que não é consumido. 300 empregos diretos e 5 mil indiretos serão gerados. Mas, para isso, toda a estrutura irá utilizar energia equivalente ao consumo de dois municípios de Roraima, Mucajai e Irassema. A iniciativa pretende incentivar o desenvolvimento do estado de Roraima economicamente. Após a inauguração desse espaço, além dos benefícios diretos que nós temos, como a geração de empregos para a população, a geração dos empregos indiretos, além disso tudo, ele vai gerar uma melhoria no produto final. Nós vamos ter uma carne com excelente qualidade, vamos ter a opção de ter carne desossada, embalada a vácuo, congelada ou resfriada, vamos ter a opção de vender carne com osso corteado. Vamos também ter a possibilidade da população do estado investir mais no segmento da pecuária, poder comprar mais fazendas, poder alojar mais animais, que vai ter uma indústria que dá vazão para comprar esses animais, aumentando a receita do estado, faturamento, a geração de dinheiro, de divisas aqui dentro do estado. Então nós pretendemos, nos próximos meses aí, ver isso aqui numa linha de abate, ou seja, o nosso boi sendo produzido e industrializado aqui no estado de Roraima, que vai ser um sonho para a pecuária, uma realização para o estado de Roraima. Ou seja, nós vamos poder comercializar o nosso produto para o mundo inteiro. Haja visto que nós estamos atendendo todas as condições sanitárias exigidas. E é muito importante salientar também, que nós estamos cumprindo todas as normas do Ministério Público do Trabalho. Ou seja, os nossos funcionários vão trabalhar atendendo todas as condições de trabalho e do bem-estar funcional também. A expectativa é que até dezembro deste ano, o Frigo 10 comece a funcionar. Essa edição do Norte Cooperativo fica por aqui, mas quer saber mais sobre o cooperativismo? É só acessar as nossas redes sociais ou visitar os nossos sites. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho